Para analisarmos este tema é convidada da Manhã Informativa, Karina Carvalho, é diretora executiva da Associação Transparência e Integridade de Portugal. Obrigado por estar connosco nesta edição da Manhã Informativa. Começava por lhe perguntar, assistimos aqui através desta peça que o dinheiro que alegadamente foi desviado do BES Angola passou por vários circuitos. Aquilo que lhe perguntava é como é que o dinheiro passa entre estes vários circuitos e não são campainhas de alarme, não há nenhum mecanismo que permita ver estas movimentações de dinheiro? Há bem pouco tempo foi divulgada uma nova folga de informação chamada Swiss Leaks e que demonstrou uma vez mais como é que o sistema financeiro europeu, internacional e também português estão, digamos assim, à margem das regras. E o problema que este caso denota, eu acho que é absolutamente escandaloso o que aconteceu com o BES a Angola, com o BES a concretamente, e aquilo que vamos ouvindo nos dias sobre os negócios de Álvaro Sobrinho e sobre as suspeitas que sobre ele recaem, ainda bem a agudizar muito mais ainda aquilo que me parece a mim e a toda a gente que vai acompanhando este caso e este tipo de fenómenos, absolutamente inexplicável, porque não se percebe onde é que esteve o Banco de Portugal, não se percebe onde é que esteve a CMVM, há auditoras com a KPMG que tinham a responsabilidade de auditar as contas do banco e detectar estas fraudes, que são fraudes, e isso para nós é absolutamente impensável, tendo em conta toda a legislação que existe já, de branqueamento de capitais, destas diretivas europeias e também aquilo que o próprio governo português adotou na sequência dessas diretivas. Portanto, quando me pergunta como é que isto acontece, eu vou lhe dizer aquilo que eu acho que acontece, porque ninguém é responsável e muito pouca gente quer que as responsabilidades sejam assumidas, é só isso que posso inferir de todo este caso. Há também, Carina Carvalho, alguma dificuldade, porque nós sabemos que estes desvios de dinheiro são alegadamente realizados por pessoas ligadas à Banco, ou seja, que conhecem por dentro o setor financeiro e depois arranjam naturalmente esquemas que são difíceis de detectar, julgo eu. É também por isso mais difícil, nós sabemos que, por exemplo, no caso BES, eram criadas empresas atrás da empresa, depois era uma teia que acabava por ser difícil, até para os próprios investigadores descortinar para onde ia depois o dinheiro de tantas, eram as instituições e ligações que eram criadas à volta desse dinheiro. É também por isso mais difícil chegar a esse dinheiro? Repare, a investigação criminal em questões relacionadas com a corrupção e com o brancamento de capitais são sempre difíceis, porque, como bem disse, há toda uma indústria de brancamento de capitais que muitas vezes está à frente daquilo que é a investigação judicial. Mas ainda há pouco ouvimos na peça que foram realizados depósitos sem dinheiro. Qualquer pessoa sabe que seria, para mim ou para si, seria impossível chegarmos a uma agência bancária, que banco fosse, e fizéssemos um depósito de um milhão de euros e nós sermos questionados sobre a proveniência destes fundos e o motivo. É impossível. Hoje em dia já nem é possível fazer depósitos em dinheiro desse montante. Não consigo compreender. Concretamente, relativamente a Álvaro Subim, que está sobre investigação, uma vez mais porque nós não sabemos o desfecho do caso, mas pelo agravamento das medidas de coação, eu presumo que hoje em dia o Ministério Público tem informação mais consolidada sobre a sua participação na falência do BES e tudo aquilo que se passou em Angola. Repara, é mais ou menos clássico. Temos uma pessoa que fez uma série de investimentos imobiliários em Portugal, investimentos nos mídias, no jornal Sol em particular, e no Sporting, como tem sido dito a miúdo, eu creio que o Álvaro Sobrinho tem nesta altura, através da Oudim, uma participação de cerca de 30% da SAD Sportingista, e ninguém se questiona sobre a proveniência desses fundos. E, portanto, isso também, este dever de diligência de vida é também uma responsabilidade das autoridades bancárias e da CEMVM em particular. E, portanto, temos uma pessoa que esteve muito ligada aos problemas do BES em Angola, através do BESA. Nós temos ao longo, quando digo nós, é toda a gente, ao longo dos últimos anos, temos dito que Angola e os angolanos e o facto da garantia soberana passada pelo ex-presidente angolano, José Eduardo dos Santos, ter sido revogada está, digamos assim, na gênese da falência do BES, e tudo aquilo que aconteceu em Portugal, nomeadamente pessoas terem perdido as poupanças de uma vida, e a mim espanta-me como é que uma garantia soberana que foi atribuída por um Estado de Direito é revogada, e em Portugal nem o governo, nem o Banco de Portugal se opuseram à revogação dessa garantia. E como disse também, temos ainda o fundo de resolução e estamos até hoje a pagar estes negócios desastrosos. E há a possibilidade de uma nova injeção. E há a possibilidade de uma nova injeção ainda no banco, quando já tinham sido dadas algumas garantias de que não ia ser injetado mais dinheiro no banco. Sim, aliás, até lhe posso dizer, uma das coisas que também é difícil de conseguir perceber é a gestão amadora da carteira de crédito do BESA. Eu digo amadora para ser simpática, mas na verdade foi uma gestão danosa. Como é que é possível existir um banco, ainda que operando em Angola, mas tendo em conta a ligação que tinha com o BESA, aliás, por aquilo que conhecemos hoje em dia, a exposição do BESA era cerca de mais de 3 mil milhões de euros, que representava cerca de 50% dos fundos próprios do BES, como é que essa gestão era feita no sentido em que eram atribuídos empréstimos, créditos, que depois não eram reembolsados, nem sequer eram cobrados, não é? E eu creio que qualquer pessoa que trabalhe na banca ou qualquer um de nós não consegue compreender como é que foi possível realizar negócios desta dimensão em Angola e sobretudo não acalcular os efeitos que tais negócios teriam, teriam em Portugal. Portanto, eu espero bem que as novidades que vamos ouvindo relativamente ao caso envolvendo Álvaro Sobrinho deem frutos muito em breve, porque já passaram muitos anos e nós continuamos a pagar a fatura do BES e presumo que continuaremos a pagar porque ninguém é responsável nem ninguém vem prestar contas. Muito bem. Karina Carvalho, diretora executiva da Associação de Transparência e Integridade de Portugal, obrigado por teres estado connosco na Manhã Informativa. até a próxima, obrigado. Obrigado. Obrigado.